Música Quero ouvir o coral Não dá pra imaginar Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Gõe a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar O inimigo Cante Música 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 Paz do Senhor irmãos Música É porque eu não Só não tinha falado Que era agora né Eu fiquei esperando Ai Jesus Ai a Silvana também tem que ir lá pro som E a gente vai Conversando um pouquinho Que bom estar aqui Eu louvo a Deus Eu louvo a Deus por essa oportunidade Em poder estar Aqui nesse lugar Nessa igreja Na casa do Senhor Onde a gente vem pra adorar a Deus Muita gente vem pra receber algo Muito especial da parte de Deus Afinal tudo que vem de Deus É especial Eu estou preparando Eu estou preparando meu coração E é bom você preparar o seu Porque Deus vai te surpreender Até o final desta reunião Eita É muita coisa que tem que acontecer nesse lugar Eu falo tem que acontecer Porque onde Deus está acontece mesmo Hein É a presença dele que faz a diferença E eu estou muito feliz Em poder Estar aqui Nessa noite tão especial Nós que viemos com os nossos corações abertos Sabendo Tendo a certeza De que Deus é real nesse lugar Deus está presente aqui Porque Ele nos disse que conosco estaria Então não tem dúvida nenhuma Né Da presença de Deus E eu Eu louvo a Deus Obrigada pelo convite Pastor Pastores Deus abençoe vocês Um casal lindo Obrigada pelo carinho Nos receberem aqui Pelo convite que nos foi feito E eu estou A nossa maior alegria É a presença de Deus Né Então Não tem coração que resista Se a presença Aleluia Então dê liberdade Espírito de Deus Pra trabalhar na sua vida Ele não despede ninguém vazio E Ele conhece você E Ele conhece você E Ele conhece a tua casa Ele conhece a tua família Ele conhece as tuas necessidades Ele sabe muito bem o que você veio fazer aqui nessa noite Até se foi por curiosidade A bênção do Senhor Alcança você hoje Pode acreditar Porque você veio ao lugar certo Se você veio em busca de algo pra você Pra tua casa Pra tua vida Deus está neste lugar Nós somos totalmente dependentes dele Eu quero cantar essa canção É uma canção É da minha vida Porque reconhecer Que somos dependentes de Deus Este é o segredo É o segredo Pra uma vida vitoriosa Porque a gente realmente Não faz nada Não chega a lugar nenhum Não consegue nada Se não for A mão do Senhor Se não for Em nome do Senhor Então Reconhecendo Essa dependência Dependência da graça do Senhor Dos cuidados do Senhor Todos os dias Assim a gente pode viver Sobreviver dependente Da presença de Jesus Puxa Quem está me cantando a morte de hoje Hoje ele não se falará Se não pode respirar Ele vai levantar Em minhas intercessões Quando todos meus joelhos Em me fazenda Eu ouvi E gemido no meu coração Fala três A gente pode respirar Não dá pra viver Sentir a tua presença E descer E descer Sobre a terra Não é perigente Ser um amador Marente E estou de novo aqui Onde é que eu vou morrer? Canta pra ele! Aí me ladei Pra te servir, Jesus, eu venho aqui chorar Te servir, porque comigo ele estará Sobre contigo é bem menor Onde é que eu vou morrer? Perdoa-me Por que as vezes não consigo nem falar? Como as suas mãos, as suas mãos, as suas queixem olhar Como o sinal que tu és país Onde é que eu vou morrer? Canta pra ele! Onde é que eu vou morrer? Onde é que eu vou morrer? E a minha vida É minha razão, da nossa duração, da sua vida E a minha vida E a minha vida É minha razão, da nossa duração, da sua vida E a minha 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 vida Canta pra ele E a minha vida Pra te servir, Jesus, eu venho aqui chorar Deixar-se Se eu me convido Estarar Continuar e vermelho Se eu me convido Se eu me convido Encontrar-se 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 Perdoa-me Porque as vezes Não consigo nem Encontrar-se Encontrar-se Se eu me convido Se eu me convido Encontrar-se Como um sinal Que tu estáis Neste lugar Vai pra mim Pra te servir Se eu me convido Se eu me convido Se eu me convido Se eu me convido Encontrar-se Para te ouvir Se eu me convido Encontrar-se 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 Se eu me convido Encontrar-se Encontrar-se Porque as vezes Não consigo nem Se eu me convido Encontrar-se E eu te atender Mas teus olhos Sem olhar Como um sinal Que é tu Encontrar-se Deve te lutar 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 Aleluia, aleluia Ai Jesus, aleluia Deus está neste lugar Só não sente Ele aqui quem não quer sentir Ele diz que estaria conosco todos os dias É por isso que a gente tem tanta certeza da presença de Jesus no ambiente Ele não falou que seria só uma noite de festa Ou quando a gente estivesse precisando muito E com problemas, com lutas Ou estivesse feliz da vida Mas Ele disse todos os dias Estarei convosco todos os dias Ai você está passando por um problema na sua casa Não precisa pensar que está sozinho Não está Se Ele disse que era todo dia É todo dia Se eu estou guerreando, Ele está guerreando comigo Ele disse que estaria comigo todos os dias Até o final E por que que eu vou duvidar? Deus é fiel É fiel o tempo inteiro Aleluia Como é fiel também para cumprir a sua promessa De que vai voltar E Ele vai voltar Lembra quando Ele disse Eu estou indo para o Pai Mas estou indo para preparar o lugar Eu aguardo todas as promessas que Ele fez Assim né Com tanta certeza E me preparo Para que essas promessas aconteçam E essa promessa da volta dEle Meu Deus Ó Vamos ficar atentos hein Vamos ficar atentos Porque tudo que a gente está vendo acontecer Nos mostra que nós estamos vivendo Os últimos momentos aqui na terra Como igreja do Senhor Esse é o tempo Tempo de estarmos preparados Porque Jesus está voltando É uma mensagem que eu não me canso de Te pregar Irmãos Arde no meu coração a necessidade de falar isso Em todo momento Não só na igreja Mas se eu estiver falando com alguém na minha casa Né Na família Com amigos Eu falo ó Jesus está voltando Se eu pegar esse microfone E tiver de falar somente uma frase E me sentar vai ser Jesus está voltando Pronto Porque essa é a mensagem Essa é a nossa responsabilidade Porque é a realidade que nós vivemos É isso que nós pregamos E nós temos que viver isso Hã? E que tal compartilharmos isso? Por onde nós passamos Porque eu creio Jesus está voltando E eu falo isso Porque eu quero te ver lá Quero te ver lá na glória Onde nós todos Vamos cantar juntinho Viu? Naquele lindo coral Jesus está voltando Não deixe que as coisas deste mundo Tire o teu foco Desvie o teu olhar Jesus está voltando Vamos cantar? Não, não, não Não, não Não é um sonho É a realidade O que é que você vai? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Que voaram ao redor do trono Que voaram ao redor do trono Que voaram ao redor do trono E de Deus João, filho, sete caixas da região Ó meu Deus, filho, oito, sete caixas da região O seu velhete é o filho Quem é esse homem é Jesus de Nazaré Não era um sonho Era a realidade Junto e na cidade santa Mas os crentes sendo preparados Não era um sonho É a realidade Vejam a velocidade santa Mas os crentes sendo preparados Que voaram ao redor do trono E não era um sonho E não era um sonho E não era um sonho Todas festas para o brilho Preparadas para os seus sentidos Que voaram ao redor do trono E não era um sonho Que voaram ao redor do trono Que voaram ao redor do trono E não era um sonho Que voaram ao redor do trono E não era um sonho Que voaram ao redor do trono Que voaram ao redor do trono E não era um sonho Que voaram ao redor do trono E não era um sonho É a realidade Uma princesa ainda Porque eles tão voltaram Pedra e salvos Vai cá na noite E não era um sonho E não era um sonho É a realidade E a justiça está roubando Você se preocupa, você vai cair Você não vai cair Você não vai cair Você não vai cair E eu não tomei E eu não tomei Aleluia 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 Essa é a nossa esperança A esperança da igreja do Senhor Que vive essa promessa Aleluia É forte É forte Aleluia É uma responsabilidade tão grande, irmãos Eu vou te contar que eu já tenho ouvido gente falar que Jesus não volta não Aleluia Ontem eu estava falando isso Eu espero que seja brincadeira Mas nem por brincadeira eu falaria uma coisa dessa Porque eu não brinco de ser crente Nem Deus brinca de ser adeus Aleluia Essa promessa é fiel Aleluia Aleluia Esse é o tempo Difícil toda a vida, né? Difícil para todos nós Como cidadãos Como cristãos Mas mantenha-se firme, igreja do Senhor Vamos fazer o que a gente tem que fazer Descruzar os braços e falar do evangelho do Senhor Jesus Que muda o ser humano Que muda o homem e muda a mulher e leva para o céu Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Bora cantar mais Presença de Jesus Presença de Jesus aqui nesse lugar É forte É forte demais O que a gente vai cantar agora? Não deu tempo nem falar com o Silvana aqui Olha o negócio do conjunto aqui É porque o irmão falou Não, é a mocidade E me falaram que eu ia cantar junto com as irmãs Eu não entendi nada Se era o mesmo grupo, era o mesmo conjunto Juntou, né? Ah, ficou bom, né? Foi lindo Eu amo cantar com os grupos Esse O que adianta ter o amor E não vou lembrar O que adianta ter o filho E não é de te dar O que adianta ter o amor E não é de te dar Que Deus é este O que adianta ter os olhos E não é enxergar Ter a sua volta Põe-te na glória E não é de te dar Receber o nome de Deus Porém, morto e desfaz O meu Deus Se movimenta o sol da oração É muito forte o toque de risco de nós Entre os seus ouvintes Pra me escutar O meu Deus E quem consegue ter esse esconder Se ele não quiser A sua vez Mas seu corpo É bem que eu terminei O nosso silêncio Ele está aqui Ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui O barra das mortes Tem fogos O barra da paz E tudo que a mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Alguém que cair Não é de te dar E não se trocar E eu reconhecer Eu tenho que confessar Que só há os tempos Em toda terra Céu O que mal Eu é que tá sempre Não é de te dar 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 E adianta ter Os olhos E eu quero enxergar Ter a sua volta Pois a vontade E eu respirar Receber O nome de Deus Porém o óbvio Está E o meu Deus O meu Deus Se move dentro do sol Na coração É muito forte O toque de rir Só de uma luz E clina o seu som Pra me escutar Pra me escutar Pra me escutar O meu Deus E quem consegue Ter e ser esconder Se ele não disser Aparecer Mas seu corpo Entender que eu Quero ouvir E você dizer que ele está aqui E ele está aqui Tem coragem aqui Deixa eu ver aqui O arraste coração O meu Deus E tudo que é mentira Está sendo consumido Deixe o amor Ele está aqui Tem coragem aqui Não tem que cair Não tem essa mentira E não te contar E eu reconhecer Que eu tenho que confessar Eu quero saber E eu sou o amor Esse é o meu Deus E eu reconhecer E eu vou te ensinar Eu vou te ensinar A gente se ouvir Vamos lá Vamos lá Vão te E eu vou te ensinar E eu vou te ensinar Eu reconhecer Você não precisa cantar E eu vou te ensinar E eu vou te ensinar Jesus é de Deus E eu vou te ensinar Amém. 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 Quem pode? Se essa adoração, aleluia, for de coração, já tem demônio preocupado do lado de fora. Tem, tem, tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa nem perguntar se você está sentindo essa presença. É, nós te sentamos. Amém. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje é isso a lei de tudo Eu vou perder só este mundo Eu vou guardar a minha verdade Ao perder minha coroa Preciso pra me dar a partir Pra ver a face do meu corpo E agora vai esprender Escarar o corpo poderoso Enquanto pela minha cabeça A força do inferno não se afinar O mal será de perto para corrigir Aqueles que não foram Vinhas a gelar Os homens não querem Sem brincar E certamente Deus é um dia Desesperadamente você tá bem Que vão curar os cinco pontos de mirarão E quando ter a sexta vez A clube vai retornar Os dedos de dois anjos Que já morrerão São deles cavaleiros da minha chuva E só você não quer Lá com a presa forte Da pontuação vai sentir Que minha amiga diz Que vai ser adjeto E por final Eu tô sétimo anjo Tocar a última trompeta Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui eu vou me preparar, eu vou me preparar Eu vou me preparar de tudo, eu não pertenço a este muro Eu vou mandar a minha terra, meu pé e a coroa Eu vou me preparar de tudo, eu não pertenço a este muro E a coroa da excelência, o povo poderoso Quantos têm a sua esperança, quantos têm a sua esperança De tratar daquele corão e tratar da sua jovem não vai Sempre eu quero saber de tudo, eu não pertenço a este muro Eu vou mandar a minha terra, meu pé e a coroa Eu vou mandar a minha terra, meu pé e a coroa Eita glória, Jesus, é tremendo, eita Deus lindo esse nosso, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus e adorá-lo, aleluia, vou cantar mais uma canção então, e dizer para vocês que valeu a pena estar nesse lugar, aleluia, Deus é fiel o tempo inteiro, né, e o nosso prazer tem que estar, sempre estar na presença de Deus, ele vem, eita, só para ver se vocês estão afiados para cantar comigo, bora cantar, solta o som irmão Silvana, Só quem sabe vai cantar comigo dizendo que ele vem, vocês! Música 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 Música